Olá, eu sou Marília Cavalcante, eu sou proprietária da Art Design Gallery. Essa galeria que está aqui localizada no Antiques and Design Mall. Nós promocionamos artistas de todo o mundo, mas principalmente latino-americanos e brasileiros. Hoje nós estamos aqui com o Rogério Pedro, um grande artista muralista do Brasil, para fazer uma intervenção urbana aqui em Miami, que é conhecida como a Cidade das Artes. Ele vai pintar todo o Mall Antiques and Design e deixar a marca dele aqui nessa cidade. Olá, meu nome é Rogério Pedro, sou artista do Brasil. Trabalho com pintura, gosto muito de muralismo, faço muralismo e pinturas em tela. Sou ilustrador também e um pouco de arte digital. Estou aqui em Miami para fazer um mural, um convite aqui da Antiques and Design. Vou fazer uma pintura aqui na fachada. São pinturas relacionadas às divas, que é um trabalho autoral que eu executo há alguns anos. E meu primeiro trabalho aqui é nos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.